Não me vejo feito fera, muito menos anjo Eu quem faço o meu destino, traço os meus planos Sei que meu sexto sentido não vai me trair Troco riso pelo pranto em qualquer negócio Sei que tem olhos dormindo no fundo do bolso Estou sempre maquiado quando vou sorrir As leis dos meus olhos são feitas por mim Até na mesma mão os dedos não são iguais Tem rumos que se olham no espelho e se acham normais E quem ganha o jogo sem ter ambição Não se apaga o fogo com fogo na mão E os gritos do silêncio são assustam corações animais As leis dos meus olhos são feitas por mim Até na mesma mão os dedos não são iguais Tem rumos que se olham no espelho e se acham normais Ninguém ganha o jogo sem ter ambição Não se apaga o fogo com fogo na mão E os gritos do silêncio não assustam corações animais Eu me escondo num segredo sem qualquer mistério A que se faz, a que se paga, pode acreditar Eu me escondo num segredo sem qualquer mistério A que se faz, a que se faz, a que se paga, pode acreditar Eu me vejo feito fera, muito menos anjo Eu que faço o meu destino, traço os meus planos Sei que meu sexto sentido não vai me trau Loco riso pelo branco em qualquer negócio Sei que tenho olhos no medo, no fundo, no pulso Estou sempre imaculado quando vou sorrir As leis dos meus olhos são feitas por mim Até na mesma mão os dedos não são iguais Tem rumos que se olham no espelho e se acham normais Ninguém ganha o jogo sem ter ambição Ninguém ganha o jogo sem ter ambição Não se apaga o fogo com fogo na mão E os gritos do silêncio não assustam corações animais As leis dos meus olhos são feitas por mim Até na mesma mão os dedos não são iguais Tem rumos que se olham no espelho e se acham normais Ninguém ganha o jogo sem ter ambição Não se apaga o fogo com fogo na mão E os gritos do silêncio não assustam corações animais Eu me escondo num segredo sem qualquer mistério Aquele que mais é que se paga pode acreditar Eu me escondo num segredo sem qualquer mistério Aquele que mais é que se faz, aquele que mais é que se paga pode acreditar O que você tem que se apaga o mundo?